O ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, assinou nesta terça-feira a portaria que reafirma as garantias fundamentais para o exercício da advocacia no âmbito do ministério e nas superintendências do trabalho de todo o país. A portaria foi criada para assegurar o amplo direito de defesa do cidadão. As prerrogativas do advogado representam as prerrogativas da própria sociedade que o advogado defende. Nós pretendemos, através desta portaria, oferecer ao advogado condições plenas de ele exercer as suas atividades no âmbito do ministério do trabalho. Ronaldo Nogueira afirmou ainda que será instalada uma sala para uso dos advogados no prédio sede do ministério. Nós haveremos de publicar a portaria ainda nesta semana e em 30 dias nós estaremos colocando no âmbito do ministério do trabalho da sede uma sala da advogacia para que ali o advogado tenha toda a estrutura necessária para ele exercer as suas prerrogativas, as suas atividades. Eu vejo neste gesto do ministro Ronaldo um gesto de apreço à própria cidadania, porque é a cidadania representada pela advocacia. E, portanto, o gesto de nós termos a assinatura desta portaria no pleno do Conselho Federal, no dia de uma sessão do Conselho Federal da UAB, é exatamente esta visão que nos passou, ou seja, de respeito à profissão dos advogados.